Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, estamos aqui no Rust, e hoje eu vou pegar minha presa, vai tomar, vai tomar, não, vou pegar, vou pegar, vai atrás, vamos atrás, vamos atrás, tem que pegar aquele viado, vem aqui tiozão, vem aqui tiozão, vem aqui tiozão, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, o Donatel tá vindo aqui, o trouxa, aquele arrombado, Vem aqui velho, Cadê meu, cadê meu viado, Cadê meu viado, pega meu viado, pega meu viado, pega meu viado, pega meu viado, vem aqui, vem aqui, cadê, 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 pika aqui, pega aqui, porra sumiu velho, ah não, ele tava aqui, Olha aí, mano, você espantou o viado mano, dá o palo, caralho véi, é para você, que você vai chegar dando presente velho, cara, é que porra é esse, não é que ele come esse jogo, só pode velho, não tem como não, que é isso doido? Nossa, aí eu mato Que isso, velho, o cara já me deu a cara Já me deu tudo, velho Nada, tiozão Ali eu só tava treinando os tiros, vambora Trouxa do caralho, já me deu as armas Já sabe que eu sou matadora Ah, você já tem base Vamos lá, tiozão Claro, pô, vou dar home lá Ah, lixo, olha lá Não sabe fazer certinho, né, velho Tem que usar comandinho, né Mas é uma base de qualidade Ah, tem que usar comandinho, né Pode crer, mano Cadê? Tinha um viado aqui Nunca vi uma base parecida Demorou, vou ver, mas se tiver feio eu vou dar um papo mesmo Tá ligado, né Se tiver feio eu falo na cara, uma parada é assim mesmo Trouxa do caralho Deixa eu dar um TP nele Barra TPR Vambora, vambora Vamos lá ver a base desse trouxa, hein, mano Caralho, velho Perdi um viadinho, mano Já deixa aquele like no início do vídeo, hein, mano Vou ver o que eu tinha que fazer hoje, hein, mano Você fica pedindo toda hora rush, rush, rush Estamos no rush aí, mano Estamos no rush aí, mano Vem pegar, vem Ué Ele me deu só três balas? Deixa eu preparar aqui Vamos lá ver essa base desse trouxa Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Toma Que? Eu errei? Mas é a cá É a cá, é a cá que come Que? Não, eu quero dar um tiro, velho Ah, não Ah, não, velho Pô, você me atrapalhou duas vezes, velho Pegar o viado, velho Pô Segunda vez Mano, que arrombado, velho Olha o tipo de base de qualidade, monstro Que isso, mano É esse Olha aí Tem cara aí, tem cara aí Tá invadindo já? Ih, meu tipo Ah, nossa Opa Caralho, que susto, porra É o tiozão, é o tiozão Pode crer, pode crer O cara daí do eletricidade, né Pô, mas tem que ser gênio pra subir aí, mano Como é que sobe aqui, mano É o que que é? Ah, sim, sim Eu que sou burro Que isso, porra Todo mundo dando aqui Sai, sai Vamos morrer Que isso Tem porco espinho agora no jogo, mano Entendi, velho Porra, acho que eu sou burro, velho Que monte de trouxa do cara A casa desses arrombados, velho Essa casa aqui é massa, hein, mano Que isso, velho Casa de trouxa do caralho, velho Casa de arrombado lixo, velho Pega aqui, Tonho Olha aqui, Tonho Olha essa porta Cuidado, caralho Com essa porra, velho Quase, velho Dá pra mostrar, tá de boa Quase Que saiu ali um Um meme ilúcio Cadê, cadê, cadê É, eu não consigo Caralho, mano É uma gambiarra quente Que isso Olha a base dos caras, mano Porra, vou roubar muita coisa aqui Certeza, velho Pode crer que eu vou Mas se não tiver senha Caralho Essa coisa de vocês aqui é doida, hein Que isso, velho Que monte de trouxa Que que é? Que que é que você fala? Olha esse caixão, mano Tudo de coisa que tem com os caras, velho Ah, e vocês estão bem, irmão E esse cara aqui dormindo? É roubo baiano, viu, tio Pode crer, pode crer O cara é gente boa, velho Já roubei, já, tio Porra de baiano, caralho O negócio é Achei no chão ali O que é isso? Bora, bora Bora andar de helicóptero Vambora, vambora, vambora Já peguei já um capacete Aqui tem que ficar um pouco mais na rede Para subir, tá ligado? Ou sei o que Eu acho que não dá para subir ainda E aí, velho? Como é que sobe isso aqui? Pula agachado Pula agachado Ah, igual CS Pode crer, pode crer É que você sabe No CS a bala como, né? Aê, aê Que isso, mano Labirinto do caralho Para subir na casa dos caras, mano Olha essa casa de idiota, velho Ota, saiu daqui Já ficou de noite Opa, tá aqui Aê, mano Não é feito para mim, não, velho Eu estou ficando um puto Nessa casa já, velho Caralho De casa idiota, mano Aê, velho Ixi, esse cara vai pilotar Se eu deixar ele mesmo Não, não, não Estou de boa Estou de boa Esse bicho aí gosta de explodir, velho Cuidado aí, mano Cuidado Ó, ó, ó Fechei a porta aí Fechei a porta Aí, fechei Fechei, caralho Vai fazer o quê? Vai aonde? Ih, caralho Que susto, velho Caralho O cara só raspando, velho Tá, porra Ele caiu? Não, ele está ali Está ali, está ali atrás Caralho Que susto, velho Pula do teu estudo no nosso Meu Deus do céu, velho O que ele estava fazendo? Ih, ele morreu, mano Já era nítio Ele é o piloto da firma, pô Caralho Deixa ele pilotar lá, então, mano Que aqui está de boa Ele é piloto de fuga Meu Deus Cara Dessa fuga foi bem sucedida, não Você está aí na hora de pegar alguma base? Ó, o cara ali, o cara ali O cara ali, o cara ali O cara ali de cima, lá Vai bater mais, nós Mata, mata, mata Acertei, 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 acertei ele Ele está morrendo, está morrendo Não está porra nenhuma, velho Quase que eu morri, isso sim Caralho Lá tem centro, lá tem centro Tem, tem, ele estava ligando, eu acho Quer ir lá pegar ele? Aqui, ó Aqui, ó É que é minha segunda base, entendeu? Ah, pode crer, pode crer Aqui é muito aberto Aqui não é muito aberto, não? Aqui, ó Pode, deixa ali, ali tem loot Tem loot, ali tem loot Tem loot, é o caralho, tio Mete esse louco não Que eu estou ligado Aqui que tem nem parede, porra Ó, caiu o avião, caiu o avião Bora, bora, bora no avião Vai, 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 vai É o caralho Esse trouxa é do caralho Estou falando, mano Ele quer me matar Esse arrombado aqui, velho Ah, caralho Passou três caças ali Vai, 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 vai Vamos embora, vamos embora A bala vai comer agora, tio A bala vai comer Esses trouxa aqui embaixo Ó, ó Ó, essa casa aqui tem Anti-aérea, cuidado, tio Caralho, que beck é bom, hein, velho Não é que nem burro, não, tio Olha isso, velho Caralho, velho Acho que não foi pra cá, não Tem cara que não, hein Aê, tomei, tomei, aê, caralho Porra, que isso, mano Nossa, eu tomei de uma só, velho Caralho, velho Que isso, mano Foi flechada ainda que eu tomei, velho Caralho, que flechada Porra, foi um baita de um tiro, hein, velho Que isso, mano Tá vendo que eu to com essa cara de caveiro do caralho, velho Que que esse... O que você tá fazendo, mano? Tá vendo que... Ai, não, ai, não, ai, não Ah, que que é isso, mano Mano, é o básico Vai ser o que fazer, velho Vai tentar pegar o cara, vai tentar pegar o cara O que que você tá fazendo, mano? O que é, porra? Opa, opa Ele não vai pilotar, não Sou eu Que moleque arrombado Ficou jogando um pano no chão e pegando, velho Ele tá pilotando Eu não vou subir nesse hélio Ele é ruim, ele é ruim? Relaxa, mano Muito ruim E eu fico de linha de frente ainda, velho Meu amigo, velho Olha isso, tá contornando no chão, velho Ó, tira aqui na frente Aqui na frente Cuidado Meu amigo, tira a arma da mão Então nós estamos tirando ali, velho Sai, sai, sai Mano, é um bom de arrombada aqui, velho Não dá, velho É um clã de bicho trouxa Você já viu pela casa, tá ligado, velho? Então isso aqui, a chance de dar ruim é muito grande, mano Isso aqui é osso, velho Alguma cara que meteu o louco em vocês, tá ligado? Que tem que aproveitar Que a mira nervosa tá aqui agora, velho É a mira nervosa, tio A mira é a mira que mata, velho Vou querer pegar aquele cara que me dá o HS, velho Que cara que deve tá malado, tio Esquece, esquece Esquece E aqui, mete bala aqui também, cuidado, hein Dentro da casa aqui tem um, acho Que que é isso, velho Olha lá, que que é aquilo lá no céu, lá Que que é aquilo no céu, na esquerda É onde o avião caiu, acho Que porra é aquilo no céu, mano Vai invadir aqui, vai invadir aqui Ih, a barra tá comendo, hein, tio Tem quatro caras aqui, vou ver agora Opa, a biguinha, ó, tá aí Alô, irmão Boa tarde aí, irmão E aí, o cara, o cara pegou a porta de vocês aí, mano Vai deixar? Acho que não tem ninguém não, velho Isso não é que burro do caralho Tem ninguém aqui, velho Cadê, 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 cadê Bora por aqui Eu já nem sei como é que chama Eita porra Acertei, acertei, tirei 38 ali Porra nenhuma Tirei porra nenhuma, velho Eu nem vi o L direito, velho Tirei 38, foi sim Os caras acreditam, tá ligado Os caras acham que eu sou bom de tiro, velho Ali, 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 ali N, N, N Oh, carai Acho que acertei, acertei Você passou na frente Carai, você deu um tiro no carro Mas acertei o outro lá de baixo Ah, queria ruxar neles? Olha eles lá, olha, não peda, não peda Aí, aí, acertou, acertou Carai, esse cara é bom de tiro, velho De longe assim, mano Tá acabando minha seringa, velho Tem que economizar, tio Vou botar a comida aqui, velho Mano, eu sou muito ruim de tiro, velho Imagina de longe essa distância, guys Essa distância eu só tô filmando, velho É só filmando, tio Essa cara aqui não vai chegar lá nunca, velho Olha, cara na casa, cara na casa, cara na casa Cara na casa Ah, olha lá, o cara na casa, mano O cara na casa acordou, velho Que bicho arrombado, mano Ah, não Vou ver aqui se alguém vai me ressuscitar, velho Eu acho que não vai, não Que desgrama, velho Que isso, o cara matou todo mundo, guys Já era F-loot Ó, já voltei aqui, ó Eu tô falando pra vocês, mano Eu ia ficar perto daquele idiota Eu sempre morro, mano Agora, quando eu tô sozinho A bala come Eu tô ouvindo tiro aqui, tá ligado? Eu tô ouvindo tiro aqui Vocês vão ver que quando eu tô sozinho Meu tiro encaixa A bala pega, tá ligado, velho? É outros 500, mano Sempre dá certo Aí fica perto daquele trouxa É isso mesmo, é morte, velho Ó, vou, vou, ó Vocês tão vendo o cara lá no fundo Eu vi ele, ó Ó, vou dar uma flechada nele Ó, vou dar até tiro no cara aqui, ó Tem um cara aqui embaixo Ele tá aqui embaixo dando tiro A gente tem uma sentinela lá em cima Me olhando Alguém aqui deu tiro nele aqui de baixo, ó Vamos lá, vamos matar ele Vamos matar ele Vou dar uma aula pra ele Pra ele nunca dar as costas pra montanha Fica uma dica pra vocês Nunca dê costas pra montanha, velho Que se você der as costas pra montanha A montanha te pega Cadê, cadê? Olha ele lá, olha ele lá Correndo, tá vendo ele correndo, ó Tá correndo igual um zumbi, ó Olha lá, tá correndo igual um zumbi, ó Ó, a bala vai comer, tiozão 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 Pô, na moral, velho Isso é prego? Se tá saindo aqui da minha arma é prego? Não tem como, mano As balas faltam na cara dele, velho Olha essa parada, mano Nada a ver, nem existe isso Foi quase que a gente ganhou e matou os caras, hein, mano Foi quase, velho Eu matei, eu matei todo mundo Você matou sim Matou, matou E aquela casa lá, mano Você viu que só tinha um cara lá dentro, velho? Carai, você me deu um rambo? Eu tô perdendo essa arma, tá aposenta Não, não, mas calma aí, mano O cara veio por trás e pegou nós O cara da casa não tinha o que fazer Trouxa do carai Tá achando que é a culpa é errada? Aí, tiozão É igual o CS, eu não erro tiro não, velho Tem bala não pra ela? Na real, cem bala já serve Não sei Aí, caralho Bando de trouxas Eita, ih Ih, que grito é esse, porra? Que gritinho foi esse, velho? Quem deu esse grito? É a vizinhança É a vizinhança Eita, porra Caralho Olha os gritos, mano Tá caralho, velho Bora aqui Acabou, eu tenho aqui Só tenho que comer, mano Cadê tem um que vai pra comer aqui, velho? Não dá pra comer, mano Tem alguma coisa pra comer aí, velho? Tem alguma coisa pra comer? Eu tenho comida Quer que eu te dê uma comida? Vai te fuder, tiozão Quero comida Aí, ó Tem medo de saber que não, velho Caralho, mano Vocês fizeram uma... Meu Deus, vai morrer, velho É casa de rato, velho Abre, tá Aí Caralho, casa de rato mesmo, velho Que eu não faço ideia como é que sai daqui, velho Nossa, vou até pegar a lanterna aqui Que eu não sei nem onde que eu tô Ué Tem um... Que que é isso aqui, mano? Tem um bicho aqui dentro É... É efeito Efeito pra casa Que isso, mano Vocês são de outro nível, velho Caralho, os caras são de outro nível, guys Não tem não, velho Olha aí, mano É uma engenharia pra sair da casa desses trouxas Bande de trouxas, mano Caralho Foi lá pra fora, lá Chama ele, chama ele Chama ele que ele vem Aí, aí Bora, roubora Tá no chão, tá no chão Olha lá ele lá Ah, mas aí não tem como Eu tô do lado esquerdo, porra Olha lá ele lá Caralho, também tá dando bala, velho Acertei três tiros, velho Mas o cara não cai Acertei Acertei, acertei Acertei três tiros Mas esse cara tá invencível, velho Meu Deus Onde é ele? Meu Deus, eu morri Puta que pariu Fala como é que eu tô vivo ainda Eu não sei Me fala como é que eu tô vivo Que eu não sei Eu tô vivo Puta que pariu, velho Como é que eu tô vivo ainda, velho Mano, que esse moleque arrombado de burro, velho Calma aí Calma, calma Avançando, avançando Lá por cima Não sei Cadê, cadê o cara? Tô protegido do fogo aqui Tá ligado, velho Ai, caralho Mano, eu não tô enxergando nada Matei Não matei Aí tá de sacanagem, mano Tirei 61 Lá de cima eu tirei 61 Ah, se é pular na frente não, tio Lá de cima eu tirei 61 Cadê, 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 cadê o cara? Calma, calma O cara tá pegando mais pelas costas, velho Tem um cara lá em cima Tem que pegar ele Aí fodeu Aí ferrou Ficou de noite Eu não vejo nada Eu só vou correr Correr é a salvação Ah, o cara me vê, mano Olha aí, mano Eu não consigo mais Eu não vejo o cara O cara me vê, mano Eu dei um HS naquele infeliz, velho Vocês viram que a bala come, né, mano Eu matei o cara ali Mas o idiota entrou na minha frente, velho Sempre se arrombado, velho Dá raiva isso, velho Foi quase, hein O que você acha do pozo forçado? Foi quase, hein O que? Teve um pozo forçado Foi um pozo forçado Foi um pozo forçado Eu consegui meter bala lá Matei um Aquele último eu fiquei com 60 de life Tirei dele Mas só que O cara que virou Fortnite, porra Ó, bala vermelha Bala vermelha Que é a melhor que você tem Bala vermelha Só quero só bala normal Que eu mato, velho Aí, dá tranquilo Agora eu vou matar lá Não é que estão lá ainda Tá lá naquele lugar ainda? Vou matar de noite Eu não consigo enxergar nada, mano Vambora, vambora Vou tentar, guys Vou tentar, mano Essa aqui tem até mira, velho Pô, aquela Rambo Não é boa, hein, velho Porra, eu gostei daquela Rambo, hein, velho Bicho, não tem reconho, não, doido Vai, vai, vai Vamos pegar isso O último morreu agora O último morreu agora Pula, 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 pula Meu amigo Que bom Belo pouso, hein, tio Só alertou que a gente tá aqui Só arrombado Meu amigo Aqui na casa do cara Meu Deus, ele já viu nós, velho O cara já viu nós, tio Que olho que esses caras tem, mano Ali em cima morreu Ó, o cara já tá aqui Ah, costinha, mano Olha ali, mano Ó, não dá, mano Que jogo idiota Por que que eu jogo isso, velho Porra, Diego Lima, mano Que arrombado Pegou minha arma, velho Me matou, velho Ah, não, não dá, não, velho Só morro nesse jogo desgramado, velho Foi quase É um idiota ainda esquece Foi quase Foi quase Tá doido, velho Que que é isso, mano Só bicho burro, velho Caralho, mano Tá osso, velho Tá osso, tá osso, mano Um dia Que esses caras vão ficar com mais arma Que todo mundo, velho Ixi, a bala tá comendo ali na frente, hein, velho A bala tá comendo ali, hein Seu helicóptero trouxa do caralho Se vir eu dou uma pedrada, vai Mete o louco pro meu lado O meu tá ali a pedrada, tio Bora, vambora, vambora Vamos ver o que que tá dando aqui, mano O cara meteu bala aqui, velho Vou pegar as coisas pra mim, tio Tem uma casa aqui Tem uma casa que eu vou pegar pra mim, velho Aqui, aqui Tá aberta, 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 aberta Tá aberta, aberta, aberta Tem um cara ali, tem um cara ali, mano Rápido, burro Ow Ow, calma Mata não Tô te avisando Tem cara aqui, ó Tá dando tiro Tá dando tiro Sai, 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 sai Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Ele tá vindo, tá vindo Tá vindo de novo Tá vindo de novo Tá porra, velho Entre, entre Eu vi o cara falando entre O cara tá ali Tá vindo, tá vindo Ai, 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 vai tacar a missão Puta que pariu, mano Caralho, velho Eu tô ruim Não tenho nada pra curar Morri Valeu, irmão Vem aqui só pra te avisar Só um enviado, tá ligado Só pra te ajudar Ai, ai, calma Nossa, irmão Boa Nossa, nossa, nossa Usa Meu Deus, como é que usa 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 Isso, isso, isso Nossa senhora, velho Quase que eu fui agora, velho Que isso, velho Se eu tivesse uma arma Eu tinha dado Tirou sua cabeça Eu sou trouxa Você tem sorte, mano Que eu tava sem arma Eu só tinha dado uma bala, velho Que isso, velho Caralho, mano Eu sou trouxa Dá um tiro na cara dele Boa, mano Eu acho que Carigado, velho É rush, né, mano O cara bem trouxa Assim, mano Não sobrevive muito, não, hein, velho Me dando arma Assim, velho Vou perdoar você, não Tio A bala vai comer E essa arma sua É minha, tio Você mora aqui, mano Eu tenho que Nossa, tá pegando fogo, guys Se ele mora aqui Ele vai voltar aqui, né, velho Vamos me curar Vamos me curar, velho Vamos matar ele, guys O cara vai ficar puto, velho Aí, mano Isso é pra você aprender Nunca mais acreditar em ninguém Vambora, velho Dizer que eu tô seguindo ele Tá ligado, velho Eu vou te pegar lá Da outra ilha, filho Os caras vão achar o quê, mano Pronto Já tô bem curado, já, mano Aqui eu não consigo te dar um tiro, não, irmão Mas ali do outro lado Eu vou te dar uma bala Uma bala eu te dou, tá ligado Pode ter vindo pra cá, irmão Pra os caras, hein Cuidado, hein Eu trouxa do caralho Essa arma aí sua é minha, tio Eu quero sua arma, irmão Essa arma sua tá dourada, tio Cadê, cadê Vambora, vambora Ele tá achando que eu tô jogando junto com ele, tá ligado Só que eu sou de um clã, irmão Você tem que entender que o clã É pra proteger o clã Não outras pessoas, tio Agora vai comer, seu trouxa Tem cara aí dentro Eu tô ouvindo passa, hein, velho Cuidado, cuidado, cuidado Pode ter cara aqui Calma, guys Eu quero pegar de um jeito Que não pode ter erro, guys Eu tenho que matar, velho Que se eu morrer vai ficar muito feio, velho Calma, calma, velho Eu tenho que ter muita paciência Pra fazer isso aqui, velho É como se fosse uma encomenda, tá ligado, velho É como se fosse uma encomenda, mano Vamos subir, exatamente Exatamente, mano Onde que você não consegue fugir, velho Isso, vamos ver, vamos ver Ele tá achando que eu tô junto com ele, mano Nunca acredito em ninguém aqui nesse jogo, não, tio Tô indo, tipo Vai indo Agora eu te pego, irmão Se você subir Vai pra cá do caralho, tchau Aqui é contratado, irmão Aqui é contratado, irmão Foi mal, irmão Nada contra tu, tá ligado Não tem nada contra Ah, lá, malacom, mano Você joga aqui, aí você joga aqui, tio Agora cadê minha arma, mano Você jogou lá embaixo minha arma? É sério? Eu vim aqui por causa da arma, tio Cadê a arma? Aqui, ela aqui, irmão Boa, velho Isso aí, irmão Boa, acreditou muito, mano Aí não dá, tio Ah, mas você é muito trouxa Adão o cara Não, mano A minha intenção era matar ele antes Só que eu não tinha arma Aí a gente entra na mente dos caras, tá ligado? Tio A bala come pro processo é lento, mano E no momento Deixa eu caminhar contra o vento Não adianta ser durão e coração ser vulnerável Ele é suave, mas é frio e implacável Você viu quando eu tô longe dos caras A bala entra, mano Você viu qual a facilidade, mano? É estratégia tudo isso aqui, velho Agora eu pego e vou pra lá, mano Armado Eu mostro pra eles que a bala come quando eu não tô perto deles, velho É isso Vambora pra lá Foi quase, foi quase Foi quase, foi quase Quase que a gente ganhou, velho Mas pelo menos aí, ó Enrasquei o cara no canto lá e peguei a arma dele Tio Matei ele, tio É, o negócio é assim, mano Ah, isso Deixa eu botar essa arma aqui Que isso aqui é relíquia, mano Foi muito difícil matar esse cara Calma aí, tio Agora a bala vai comer, né? Agora, agora a gente ganha? É, agora É agora, né? Então agora vai dar tudo certo agora Vambora Tô confiante, hein? Ó Os pulos não erram nunca, tá ligado? Bora ganhar, bora ganhar Os pulos agora tá tudo em dia, tudo em dia Vambora, vambora Vou ficar até na frente porque agora a bala vai comer, mano Vambora, vambora, velho Guys, será que vai ter o karma agora, guys? Por eu ter feito aquilo ali, vai dar ruim pro meu lado, mano, agora? Vamos ver se vai dar ruim ou se vai dar bom, mano O que que eu vou fazer? A gente vai? Vai lá perder de novo pros caras? Não, né? Não, não ganhou Ganhou Ganhou, sim, ganhou, velho Ganhou foi bala, velho Ganhou muita bala naquele lado Isso sim, velho O meu eu deixei marcado Pô, isso aqui é um carro não, mano Isso aqui é um L, velho Bora, 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 bora Pode confiar, pode confiar, pode confiar Onde vocês estão querendo ir? Eu só não confio no Donatelo Ah, aqui é É que eu e muito custo de helicóptero Ó, tu derrubando um L, vai pro L, vai pro L Direita, direita Direita, lá, lá, o L, lá, lá, lá Vambora, 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 hein? Vai lá, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Bora derrubar, bora derrubar Vamos ficar um pouquinho alto pra poder ir certo, mano Ih, tá metendo bala lá, hein, mano Segura, segura, aí? Quando eu falo que eu pula, mano, pula, né, velho? Pousa aqui, pousa aqui, pousa aqui Meu Deus, mano Meu Deus, mano Aqui é tudo estratégica, pô Ai, tá eu Calma, caralho Calma, tô com você Calma, caralho Calma aí, velho Pula Boa, boa, certinho, certinho Tudo bom, tudo bom, bora, bora Bora, bora Bora, bora Manteiguinha Meu amigo, não sei nem quem tá aqui, velho Cadê os caras, mano? Ué, cadê os outros, mano? Eles não acreditam em mim, não Cadê os outros, hein, mano? Pularam Cadê os outros? Tô aqui na frente, tô aqui na frente Ah, tio, ah, tio, ah, tio Vou ter que ficar olhando na costa pra não tomar de novo Porque eu odeio tomar tiro nas costas, mano Que coisa de trouxa Vamos olhar, vamos olhar agora sim, mano Tem cara perto, tem cara perto Tem, tem cara perto, tem cara perto Eu sei que tem Fica aí de olho aberto Não, não, vou fechar o olho, seu arrombado Vou ficar olhando, seu trouxa do caralho Sou louco, não Vai levar com o Meteor, se alguém vem nesse L Agora eu tô com o sangue fervendo já, mano Não erro mais tiro, não É, amigo, velho A bala vai comer, tio Eu não quero nem saber quem é Ó, 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 ó Bala tá comendo, bala tá comendo Bala tá comendo Vambora, vambora, tio É a última, HF É a última, mano É aqui, agora ou nunca, tio É agora ou nunca É agora ou nunca Ih, tem cara aqui, mano Deu ruim? Deu ruim, dona tela, é Como que eu errei esse tiro, velho? Boa, 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 boa Pega, pega, pega Calma, calma, tem que dar TPR pros cara Humilde, humilde Humilde o caralho, seu trouxe Cê mata aí, irmão Senão a bala come pro celular também, tio Tem uma bala na sua cabeça Vai, 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 vai Tem cara dentro dessa casa Eu acho que vai pegar nós de costas Tô confiando não naquela casa ali, velho O outro já tá lá embaixo, velho Ih, a bala tá comendo, a bala tá comendo Matei, matei, matei Nem vi, mas eu matei Nem vi o cara, mas eu matei o cara, tio Vamos flanquear, 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 guys Ó, aprende comigo, ó Isso aqui é tática de CS Você só aprende aqui, tá ligado? É porque eu dou dicas de como Enrascar um cara, tá ligado? Aqui, ó Vem por aqui Vai pegar aí de lado, ó Ó, tio Vem, 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 vem Aquele tá aqui, tá aqui, ó na frente Vai, 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 vai Tá aí, tá aí, tá aí Boa, boa, pegou, pegou, pegou Pegou ele, pegou ele, vem cá, vem cá Cadê, 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 cadê Aqui, pegou as coisas do cara Vem cá, pega o loot aqui do Elio, ó Cadê, cadê, cadê? Pega essas caixas aqui, ó Tá porra, mano Tá porra, tio O loot que tem nesse aqui, velho Nossa senhora Tô pegando tudo Caralho, olha o loot, mano Peguei, peguei Tem que ir embora, mano É muita arma, velho Dropa, dropa Dropa, dropa tudo aí Que eu vou dar home Vou dar home, guarda isso aí Caralho, velho É muita coisa, tio O cara tem que ir embora logo, mano Deixa ele ir embora logo, mano Não, a bola vai comer aqui, velho Tá dando ajuda Tava com muito loot, velho Caralho, doido É muita, muito loot, velho Vai embora, vai embora Isso O cara vai embora, guys Deu certo, deu certo o loot aqui, mano Vai lá comer, tio Bando de trouxa Aí quando eu tô com a arma certa A bala pega, mano O cara aqui na frente O cara aqui na frente na árvore Porra, na árvore é foda, velho Bem específico você, hein Aqui, ó, aqui, ó 170 Aqui na árvore é foda, mano Acabou de passar falando Tá aqui na árvore Tá aqui na árvore, falou Tá aqui na árvore Tá aí, tá aqui na frente Tá aqui na frente Boa, matou, matou Só ele, só ele? Olha lá a boca aí, tio Sou trouxa Sou trouxa Sou trouxa, morreu e trouxa Cadê, 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 cadê Não tem mais ninguém? É, guys, aí Tô melhorando, mano O rush, hein, velho Agora a arma é certinha, sabe? Ô, cara, olha lá Que susto, cara, apareceu Tem outro, tem outro Tem outro Tem três caras ali, eu acho Porra, é Fortnite essa porca ali de jogo, velho Porra, que idiota, velho Ah, morreu também Matou tudo, tudo Tô jogando Fortnite esse caralho, velho Porra, que jogo idiota, meu Cara, fica botando parede Free Fire, velho Ah, eu quero pelo menos As coisas desse trouxa aqui também, mano Tem muitas medicamentos aqui, se quiser Porra, vem de vir na trocação severa, mano Não, vem com igual um Fortnite trouxa do caralho, velho Isso aqui tá mais pra Free Fire, né, velho Sabe que dá ruim se eu tirar o... Mano, eu vou fazer aquela parada, né Vou tirar o combustível O cara subir, velho Com três gasolinas ele vai descer, tio Olha só, hein Antes de acabar, mano Eu vou fazer isso, vou tirar a gasolina, velho Faz o seguinte, o melhor fica ficar... Guarda ela, guarda ela, melhor Guarda ela, velho Eu gostei dessa outra Beleza, beleza Toma aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui Eu vou pegar mais, calma aí Que isso, mano, esses gritinhos, velho Tá uma porra de gritinho Mano, isso aqui vai dar ruim, velho Isso aqui vai dar ruim Tirei tudo com as minas, velho Eu vou fazer alguma coisa pra ele subir, mano Oh, oh, Donatello Você sabe fazer aquela manobra ainda De ficar de cabeça pra baixo? Claro que eu sei Então vai, quero ver Não, não sabe não, sabe não Quero ver Quero ver, não, vai lá, vai lá Quero ver, quero ver Vai lá, vai lá, vai lá Chama o Aero Ué, tinha uma coisa aqui agora, pô Calma aí, deixa eu botar Cadê? Ah, vai dar ruim Deixa eu botar aqui Cadê o combustível? Volta o combustível pra fazer a manobra Bora, bora Não, tem que vir junto Não, vou olhar, vai, vai Eu quero olhar, quero olhar Fica melhor do alto, vai Vai, sou trouxa do caralho, vai Tirei o combustível, ele não viu, velho Quero ver Será que ele é bom mesmo de fazer essa porra, mano? Vamos ver, vamos ver Ele vai ficar lá no alto, né? Ele tem que ficar de cabeça pra baixo, não é isso? Vamos ver, vamos ver Cadê? Não tô vendo? Ele tá parado lá em cima, não? Não, foi no motor lá, hein, velho Quê? Olha, ele tá caindo, pô Acho que deu uma pena ir no motor Ele tá caindo, pô O que que deu, mano? Que esse bicho tá indo lá pra cá do caralho Ih, caiu O que aconteceu, velho? Caiu Longe pra caralho, velho O que aconteceu, mano? Acho que acabou o combustível, velho Oxi, acabou o combustível comigo Caralho, ele não tá de tossir, velho Puta que pariu Vamos ver o relato dele aqui Onde ia acabar a gás Nossa, ficou muito bom isso aqui, velho Eu queria que ele caísse aqui, pô Belo piloto você é, hein? Beleza, beleza Belo piloto você é, hein, mano? Parabéns aí, velho De boa, de boa De boa o que, pô? Tirou o combustível É, você botou combustível lá, pô Eu vi que você botou Até a gente tirou Tirei não, tirei não Tirei não, tá louco Ia matar ninguém esse, não, velho Pega ele, pega ele, pega ele Vai travar, travar, travar Aqui tá muito bombardeado já, velho Virou pra direita, hein Virou pra direita Pega, 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 pega Vamos pegar o S.L., guys Vamos pegar o S.L., vamos pegar o S.L., Vamos pegar o S.L., lá Nossa, é muito ruim acertar de cima aqui, velho Vai ter que pegar ele certinho, mano Olha ele ali, ó Acertei todos os tiros, velho Acertei todos os tiros Acertei tiro pra caralho Esse bicho não cai não, velho Nossa, mano Não, não te deu toda a área nele, velho Não cai Cuidado em entrar na área Agora que não pode dar tiro Olha aqui É, acho que deu ruim aqui pra nós, hein É isso aí, deu ruim É o normal, guys Sempre dá, né Agora sim vocês acabaram Mano, esse cara de novo Esse arrombado, velho Valeu, falou e fui, mano Não dá não É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Obrigado.